Alô, alô Alô, alô Nossa, tem biquíni? Sim? Só um minuto pra ligar pra minha amiga Alô? Oi? Celinha? Alô, a Maria criou? Arrumei um biquíni pra você, amor É, extra enorme É Como que não? Você é gorda? Tudo é gorda usar extra enorme Vou comprar sim Tá, pode ir pra minha amiga Obrigado Tchau, vai cair Que saco? Ah, merda Além de eu dar um biquíni Não quer escolher? Vai usar sem gorda